Eita, lelê! Eu aqui carregando peso, já sonhando acordada, hein, né, Tribê? Tô vendo meu futuro com o JF da Sorte Peculio Premiável. E, ó, tava bem mais bonitinho lá, viu? Domingo, dia 1º, você concorre a 7 mil reais no primeiro sorteio, 7 mil no segundo, 8 mil e 500 no terceiro, 45 mil no quarto sorteio e 10 rodadas da sorte de 350 reais. JF da Sorte Peculio Premiável! Sua vida é mais tranquila e prêmios pra você! E...